Ele entrou no caminhão, ele entrou no... ele não passou na barreira Ele entrou no posto e voltou Mas e cadê? Foi aqui por trás? Foi, foi Deu lá, deu lá Parar aqui Ficou com um pedaço, né? Só fumando Tira ela, tira ela, tira aí Boa O que é isso aí, cara? Marconha hidropônica Marconha hidropônica Marconha hidropônica Marconha hidropônica Obrigado.